que, em decorrência, inclusive, do que o Marco Menezes nos apresentou aqui, do esforço que a Fiocruz tem feito de se aproximar dos movimentos sociais, a Fiocruz recebeu um convite da campanha em defesa do Cerrado para participar da audiência final do julgamento do tribunal, que ocorreu de 8 a 10 de julho do ano passado, na cidade de Goiânia, no centro-oeste do Rio de Janeiro, no estado de Goiás. E eu fui tomado por sentimentos nessa audiência e de percepções que me mexeram muito. Primeiro, uma profunda humildade da minha parte, de reconhecer que todo o meu conhecimento, apesar de 40 e tantos anos de ativismo e de trabalho em saúde pública, etc., eu não tinha respostas e, às vezes, condições de entender direito o que estava sendo posto ali pelas comunidades. e isso me marcou muito, ou seja, reconhecer que eu ainda não sei tudo. Isso é um passo importante. Segundo, uma profunda indignação. Todos os 15 casos são absolutamente dramáticos. São processos de destruição da vida deliberado, de uma intensidade e de uma magnitude impressionante. Para dar um exemplo, apenas para remarcar isso, todos os 15 representantes ou líderes que ali se apresentaram disseram que eram ameaçados de morte, por motivos distintos, situações distintas, mais isso posto. E todo o cenário, como colocou Maiana, de afrontamento à sociobiodiversidade e tantas outras questões muito detalhadas. E o terceiro elemento é de ousadia. Ou seja, frente àquilo, a gente não pode se inquietar. Temos que ter capacidade de poder mobilizar e fazer alguma coisa que possa ser útil. E, nesse sentido, nós... O conjunto das pessoas que esteve na audiência final nos reunimos com os representantes da campanha em defesa do Cerrado e colocamos que a Fiocruz estaria disposta a se integrar de uma maneira ainda mais intensa, porque já vinha participando de alguns aspectos e de forma mais sistêmica, principalmente na compreensão das recomendações e os desdobramentos que eles traziam. E isso, então, resulta, enquanto um dos aspectos, na construção desse projeto de pesquisa, que foi construído, literalmente, juntamente com a campanha em defesa do Cerrado, conforme todo o escopo que a Maiana nos trouxe do acúmulo de trabalho de muitos anos que vem sendo feito com perspectivas muito interessantes de ecologia de saberes, articulando acadêmicos de extremo valor brasileiros e, inclusive, latino-americanos com os movimentos sociais. São 56 entidades que compõem a campanha em defesa do Cerrado, inclusive muitas delas de expressão nacional muito relevante, além, propriamente dito, das próprias comunidades e dos povos originais e tradicionais que sofrem esse processo. Então, a questão colocada foi essa, quer dizer, qual é a situação problema que estava colocada? Como que a resistência dos povos e comunidades originárias e tradicionais dos Cerrados brasileiros, em especial na defesa de seus direitos à vida e à saúde, pode ser desocultada? Porque ali o desvelamento é mínimo ou absolutamente nulo. um desejo de vida contido é o que se vê à frente com a fala, o revelamento dessas pessoas. O raciocínio hipotético que foi trabalhado. A ambicionada desocultação, ou seja, a evidenciação desse processo, será tão mais justa e expressiva quanto mais evidencia, por meio de pesquisação, os modos de ser e de andar a vida dos povos e comunidades tradicionais dos Cerrados. Os benefícios que esses modos de ser geram para si mesmos, para os Cerrados e para a vida no planeta como um todo. E aí isso se articula com a própria fala tanto da Maiana como da Simona. Suas terras, águas, sócio-biodiversidade e as suas dimensões imateriais. Atuando, inclusive, na mitigação da mudança climática, eles são defensores do clima, esses povos. da perda da biodiversidade e poluição ambiental. A concepção de que a natureza os pertence e a ela eles pertencem de maneira indissociável, que essa é a maneira deles verem a vida. E as contribuições de suas visões de mundo, culturas e modos de ser, a ecologia de saberes, as epistemologias do sul e o enfrentamento ao ecocídio. Então, a partir desse raciocínio, se desdobra um conjunto de proposições de desafio para poder serem exploradas, tendo como objeto de estudo exatamente a resistência dos povos e comunidades tradicionais ao ecocídio em defesa do território, da vida e dos direitos. O objetivo geral do projeto é analisar a resistência dos povos e comunidades originárias, tradicionais, do Cerrado em suas lutas contra o ecocídio e a globalização do território, contribuindo para garantir seus direitos à saúde e à vida. Agora, mais importante, vem os objetivos específicos. O que nós estamos fazendo aqui hoje, iniciando? Desenvolver um marco teórico que articule o referencial metodológico das epistemologias do sul com a práxis saúde e natureza, tendo como foco a degradação ontológica expressa no ecocídio e na globalização dos territórios. No ano passado, tive a oportunidade, a convite do professor Riscado e do professor José Mendes, de estar aqui. e tive o prazer enorme de poder ter uma conversa muito, eu diria, intimista com o professor Boventura Santos. E nós conversamos sobre isso, sobre se não seria interessante explorar de maneira um pouco mais sistêmica as relações entre a questão do ambiente, do ecocídio, com as epistemologias do sul. Então, isso ficou enquanto uma questão, tendo essa questão da relação humana com a natureza enquanto um referencial. O segundo objetivo, desvelar em uma das comunidades originárias tradicionais, a ser definida pela campanha, que tenha sido atingida pelo ecocídio, conforme julgado no tribunal, as percepções acerca de suas relações e as ameaças a essas com a natureza, a saúde e a vida, a partir das suas ontologias e epistemologias. O terceiro objetivo, desenvolver incorporando os aportes dos objetivos anteriores, um modelo de estudo de condições de saúde que possa ser aplicado aos diferentes povos em comunidades originárias tradicionais dos cerrados. Ou seja, uma possibilidade de fazer com que isso tenha uma dimensão mais ampliada. E quarto, e não menos importante, elaborar um documento de recomendações quanto às políticas públicas. E aí, isso que o Marco e o Hermano trouxeram tem uma relevância muito grande. Eu diria, para além do que eles colocaram, da ousadia, eu diria assim, do Lula numa catapulta do que a gente vivia, ter a ousadia de trazer um conjunto de ministérios que exatamente estão se vinculando aos direitos e interesses desses povos que estão completamente ocultados no Brasil, os atores centrais, os agentes centrais dessas políticas são os próprios povos e comunidades. Então, isso é uma novidade absolutamente fantástica que está se passando no Brasil e nós acreditamos que podemos não só nos beneficiar, como contribuir também com isso, com esse projeto aqui. Temos aí, então, esse ciclo de seminários, vai ser até junho. Nós temos sete seminários colocados, acho que vem aí o próximo. Esse, então, nós estamos vendo agora. Foi modificado um pouco o título, mas a relevância desse movimento, inclusive, juntamente com a campanha e o tribunal, é o segundo seminário tratando da questão de aportes teórico-conceituais na perspectiva da dialética e do materialismo no século XXI. Isso já está previsto para a próxima semana. Na semana seguinte, nós temos a perspectiva das epistemologias do Sul sobre esse contexto. depois, a explorar essa questão na perspectiva da relação saúde-natureza. Depois, nós temos um seminário importante, porque vai dar subsídio para o trabalho que vai ser realizado no território, que são os aportes teóricos ao estudo de ecocídio, perdão, técnicas e métodos que promovam o protagonismo dos sujeitos na pesquisa. Então, esse é um seminário muito singular, mas que tem uma relevância muito grande no contexto do trabalho. O sexto vai aprofundar a questão das lutas concretas no Cerrado, tendo um primeiro seminário, eu diria, mais sistêmico, caracterizando de maneira mais ampla aquilo que a Maiana já nos trouxe. E o sétimo seminário está voltado para os povos concretamente que estão vivendo essas realidades que foram colocadas na sentença final. Então, esse é o conjunto de seminários que estão propostos e que vão ser construídos na interface entre o SES e a Fiocruz, com colaboradores e com uma forte participação da campanha de defesa do Cerrado em todos os seminários. Temos produtos importantes. Desse ciclo de seminários sai um livro, que trata exatamente dessa temática. Todos os palestrantes terão suas falas transcritas, recebidas de volta, para produzir um capítulo para ser inserido nesse livro. A ideia é que seja uma publicação feita pelas editoras Fiocruz e também da Universidade de Coimbra, se possível. Um trabalho de audiovisual importante, de podcasts e também do canal de vídeo, com a participação do Canal Saúde da Fiocruz, com imagens e tudo. e os subsídios para a elaboração do marco teórico, da pesquisa e dos instrumentos que serão aplicados no trabalho de campo. Então, esse conjunto de produtos, eles constituem a entrega, o resultado do trabalho que se pretende fazer corrido ao longo desse ano. O prazo de termo de encerramento desse trabalho é em dezembro desse ano. E eu aqui quero manifestar o meu agradecimento à Anísia ainda, como presidente da Fiocruz, mas à irmã, à Marco também, por todo o suporte dado pela Fiocruz para poder isso ser realizado. Porque, em verdade, eu tenho uma atribuição muito estratégica na presidência da Fiocruz e esse desafio de estar coordenando essa pesquisa, ele foi aceito pela direção da Fiocruz e eu estou aí fazendo os meus desdobramentos de trabalho entre crises e anomames e outras coisas mais, mas também cuidando aqui do nosso desafio. Atividades de campo, eu não vou entrar muito nesses detalhes, esses são os participantes do grupo mais operacional da pesquisa, eu, o Marcelo Rasga, a Aline Gurgel, Lorena Conve, a campanha do Cerrado, que vai ser definida no Amiaguar, recentemente, e também a participação do arriscado, que não foi colocado aí. Atividades de campo, seus produtos, relatórios, enfim, acho que está concluído já isso. E a elaboração de recomendação e evidências, esse é o desafio que a gente tem. Muito obrigado. Obrigado.